A VIA DE PEDRITO Ainda temos muito tempo, mãe. Bom dia, senhor. Precisa de alguma coisa? Preciso? Morde? Não. Mas tem mordido já. Mas já acho que me fazem mal. Vê lá se despachas e leva-me daqui o bicho. De que é que precisa? Uma toalha, se faz favor. Ai, que cabeça a minha. Esqueceu-me da toalha. Desculpe. Então, já andas muito adiantado? Na terceira classe. Então, para onde faz exame? Se passar para a quarta. Vamos lá ver. Farrosco. A senhora não é amigo do Tony? Eu? Tony? Não conheço. Ainda aqui estás. A sua toalha, desculpe-me, mas as pressas. Obrigado. Tu hoje pareces pasmado, rapaz. Mas eu estava a falar com o Tony. O que tu sabes é desarrumar tudo. Olha para isto. Despacha-te, Pedrito. Olha que chegas atrasado à escola. Vamos, Farrosco. Farrosco, anda. Combinámos dar à mãe do Pedrito o dinheiro que temos estado a juntar para as equipas. Sim, porque as equipas se comprou-se a qualquer altura, não é verdade? Não digam mais, meus filhos. Estão aqui os 240 escudos. Os 60 que faltam, punho-os eu. De quem foi a ideia? Foi de todos. Pois eu orgulho-me de vocês e do coração agradeço a alegria que me deram. Bom dia. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Vão para os seus lugares. Sentem-se. Obra um livro na página 17. Eu tenho de ir a Santarém e não sei quando estarei de volta. Talvez amanhã ou depois, de modo que se ver alguém me procura. Sim, senhor, eu cá direi. Vá descansado. Tenho de ver se ainda apanho com boi das dez. Então, boa viagem. Obrigado. Até amanhã ou depois. Senhor Chefe Cunha, a minha consciência e nada me acusa. Não se trata de si, senhor Coelho. Ah, é Tony. Mais alguma criancice. Por isso não se preocupe. Mais uma vez eu pago todas as despesas. Infelizmente, desta vez, senhor Coelho, o dinheiro não é solução. Mas... Esta madrugada ao seu filho transitou para o governo civil. Governo civil? Mas o meu filho não é um criminoso, chefe. É um garoto. Um garoto rebelde. Descarado. Mas agora não é só isso. Essas qualidades ampliaram-se e envolveram num caso muito grave. Por enquanto não lhe posso dizer. Mas como é possível? Como é possível? Amigo Coelho, desculpe, eu não queria magoá-lo, mas ficaria de mal comigo próprio se não lhe dissesse o que penso tudo isto. São as más companhias, senhor Chefe. São as más companhias. Não, não culpe ninguém, muito menos a ele. Mas então... Não, culpe-se a si próprio. A culpa foi toda a sua. Resolveu sempre os problemas dele com o seu dinheiro. Habituou a ver no seu dinheiro a chave de todas as soluções. Mas foi esse o grande mal. E agora mesmo, quando o senhor aqui entrou, vinha uma vez mais disposto a resolver com a carteira a tranquilidade do seu sono. Não, não lhe falo como uma autoridade. Falo-lhe como um amigo. E é como um amigo que desejo que este triste acontecimento lhe sirva de lição. Pois é o pai que compete fazer do filho um homem válido. Oxalá, ainda vá tempo. Boa tarde. Que deseja? Eu sou a mãe do pequeno que lhe parti um vidro. Ah, perfeitamente. Em que lhe posso ser útil? Diga ao seu rodejo, minha senhora, tudo quanto possa estar ao meu alcance... Venho cumprir com a minha obrigação. Pegar o vidro. São trezentos escudos, não são? Mas o vidro já está pago, minha senhora. Pago? Mas pago por quem? Sabe, as crianças muitas vezes dão-nos lições que nos deixam envergonhados. Envergonhados por nós próprios. O vidro foi pago pelos colegas do seu filho com o dinheiro que tinham junto. A senhora nada me deve. Os colegas do meu filho? Do meu padrito? Eu nem estou em mim. Foram eles que pagaram. Deus seja louvado. Num mundo ainda há bons corações. Nas crianças, sim. Eles tais coisas me disseram que eu, por fim, senti vergonha de ter aceitado o dinheiro. Mas eu também tenho as minhas dificuldades. Boa tarde. E queira desculpar? De nada, minha senhora. Boa tarde. Pois, amigo Gaspar, as coisas vão mal encaminhadas. Só com muita dificuldade a Fernandinha escapará. Do primeiro golpe já eu o livrei. Agora... Obrigado, chefe. Obrigado. Eu nem sei. Não, não, não me agradeça. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Velar pela tranquilidade das famílias que vivem neste bairro. O que deu a fazer, chefe? Uma rapariga com a mania das independências, com umas ideias estranhas, um desprezo total pelas coisas da vida. O que deu a fazer? Imponha-se, imponha-se, amigo Gaspar. Você é o chefe da família, por conseguinte o primeiro responsável pelos atos dos seus. Esta é uma cidade doce. Ora, aí é que está. Esse comodismo em que os velhos se encerram para fugir ao esforço de compreenderem os anseios da juventude, como se fosse uma geração de loucos a que se não deve ligar a importância, essa é que é a causa da sua rebeldia. Rebelam-se porque não são compreendidos, porque são abandonados precisamente por aqueles que lhes deviam prestar ajuda. Não, amigo Gaspar. A mocidade de hoje ou de ontem é sempre pura. As ideias é que são diferentes, como diferentes são as águas dos rios. É a vida. Mas eu tenho duas filhas. Bem diferentes uma da outra, eu sei. Uma acomodou-se, a outra não. Mas isso não invalidou o resto. Se para que o Fernanda tivesse havido uma atenção adequada, nada nos garante que ela não fosse tão válida, ou mais, do que a Maria Eugénia. Tira a moeda lá. Coroas, pronto, são vocês os ladrões e nós os polícias. Então a gente vai se pirar, mas vocês só vedam-te a sinal, combinado? Está muito bem, mas não vale fazer resistência. Está bem, pá, mas tem que aguerrar bem. Segura aqui. Ah, outra coisa, não vou aladir só o farrusco. Está bem, pá, farrusco só serve como polícia. E agora, põe-te a mexer. Põe-te a mexer. Vamos. Por aqui. Só agora é que apitaram a segunda vez. Já vão muito longe, pá. Eles devem ir para os lados da Azinhaga. Se passarem à Azinhaga, opino, não estou para levar poucas da minha mãe. Mas pá, pá, e a gente também não vai. Não se esqueçam que é agarrar bem. Bora, farrusco. O farru já nos depou. E já mesmo, vais para a Azinhaga. O farru já nos depou. Vamos. 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 Eu não está. Vamos. Des休imos. Ai tu não tem��자. Ele está. E se���, pera-me. Não faz mal, eles ainda estão longe, é para ir acontuando. Anda cá, vã! Passaram o muro, vamos! Solte-te para essa, anda! Põe-lhe já o pé! Põe-lhe já o pé! Fugiram para dentro da fábrica! Não gosto nada de lá ir! És ondricas pá, mete o quê? Este tipo é maluco, tem a mania de ver coisas! Não tem nada que o muro ele está a ficar sozinho! Cofa! Os colados, não há nada que lhes meta medo! Vamos embora! Não há nada. Obrigado. Boa tarde, Sra. Cristina. Boa tarde, Sr. Chefe. O que é que aconteceu ao meu pedrito? Não venho pelo seu filho. Dá-me licença. Entre e desculpe. Estou muito preocupada. Já são estas horas e o meu pedrito sem aparecer. Conhece este homem? Esse é o meu hóspede. Onde está? Qual é o quarto? É aquele. Mas ele não está. Saiu e disse que ia para Santarém e só voltava amanhã ou depois. Passo a busca ao quarto. Sim, meu chefe. Mas, Sr. Chefe, eu não percebo. A senhora meteu em sua casa um homem procurado pela polícia. Meu Deus, o meu filho sem aparecer. Ora, deve estar a brincar com os outros. Não está, Sr. Chefe. E os outros também não. Já aqui estiveram as mães deles. Ah, e o Farrusco? Também ninguém o viu. Estou-se, seja tranquila. O cão protege-os. Olha, olha eles. O Farrusco está para as maçetas a correr. A gente vai lá para cima e troca-lhes as voltas. Vamos. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Ah! O amigo do Tony. Me? A CIDADE NO BRASIL De fato, saiu com a maleta. Pronto, deste assunto por agora estamos arrumados. Quanto à senhora, já sabe, se por qualquer circunstância o homem conseguir voltar, a senhora nada mais terá que fazer do que chegar à janela e fazer um sinal. O resto... Mas o meu filho, senhor chefe, o meu filho, o meu coração não percebe coisa boa. Sossegue, sossegue, nada de mal lhe acontece. Vou já à esquadra tomar providências. O Farrusco. O meu filho deve estar em perigo, senhor chefe. Deve estar em perigo. Eu vou com o Farrusco. Não vai a nada. Isto não é assunto para mulheres. Quem vai seguir o cão sou eu. Vamos. O Farrusco. O Farrusco. A CIDADE NO BRASIL Não dá a nada. Eu sempre ouvi dizer ao meu pai que só os médicos devem levantar pessoas caídas, porque às vezes... Ai, doutor! Pedrito! Não, cuidado! Cuidado! Eu bem pressentia. Meu pobre... Não, não lhe toque! Não lhe toque! Vou mandar vir uma ambulância. O farruxo quer dizer alguma coisa. É um homem que está escondido lá em cima. O que ele be Keita é o meu pai que está escondido lá em cima? O que ele é que está escondido lá em cima? P Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto